Os objetivos vão desde a erradicação da fome e da pobreza até a tomada de medidas urgentes para combater as mudanças no clima. No Brasil, o governo divulgou o plano de ação da Comissão Nacional, que tem 16 integrantes, e deu posse ao comitê da primeira câmara temática. Busca fazer com que duas necessidades, que são a prosperidade humana e a preservação do planeta, deixem de ser conflitantes e passem a ser colaborativas. Iniciativas para diminuir a quantidade de lixo descartados na natureza ou que reduzam a proporção de jovens sem emprego ou formação são exemplos de ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elas podem ser feitas por governos de todas as esferas e também pelos cidadãos. A sociedade civil tem um papel muito importante na implementação da agenda, para que a gente possa ter assegurado os interesses de todos os grupos sociais na implementação dessa agenda. E para incentivar que toda a sociedade brasileira se engaje no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o governo lançou o Prêmio ODS Brasil, que será concedido a cada dois anos para pessoas e entidades que promovam boas práticas e ajudem na melhoria da qualidade de vida da população. Vai ser um gancho para a produção de um grande banco de tecnologias, onde todo e qualquer gestor público vai ter acesso a ações, pequenas ações ou grandes ações, que podem transformar a realidade do território.